Fala galera, beleza? Pra fazer o PD aí na área mais Coupa Red, Rank A+. Quem não for inscrito, se inscreve e deixa o seu likezinho pra dar aquela moralizada no canal, beleza? Já pegamos aqui o primeiro parry, que sempre é a quarta bagulha que ele vê que parece que é uma cobrinha ou uma minhoca. Já pegamos dois, agora a gente precisa do terceiro, esse aqui é mais rápido, mas a gente dá conta que nós estamos mais rápido no gatilho, no dedo. E agora aqui vai que eu voltar a ficar lento, sempre é três sequências, né? E depois ele reseta de novo, bem de boa. Já foi a batatinha. Quem quer batata? Agora eu troquei minha arma aqui, porque essa vai... Ah, não, até que aqui eu vou deixar essa aqui, mesmo por causa do... O especial dela é muito bom. Quando a gente usa o especial fica cheio de bolinhas, e como eu vou ficar perto, né? Todas as bolinhas pegam na cebola. Rapidinho ela vai sair, ela chora. É só desviar dos choro dela aqui, das gotinhas que vai caindo de tanta dificuldade assim. Mas vamos lá, eu não posso ser atingido, já peguei os três parrys, né? E agora eu tenho que usar especiais aqui, igual eu já estou usando, então tá de boa pra conseguir ranquear mais. Essa cenoura aqui, cara, ela usa aquele olho de Shinigami dele, ele é o Riei do Yu Hakusho, velho. Quando ela abre o olho, o terceiro olho, vocês ficam ligados. É só vocês ficarem andando, na hora que elas começaram a atirar, ela vai travar na animação do golpe dela e vocês vão ficar punindo. Tranquilo? É bem suave, essas cenourinhas aqui, é só vocês destruírem elas pra não juntar com isso aqui e combar em vocês. Vem, deixa eu saco, é melhor eliminar rápido. Esse especial é muito bom, porque aqui eu uso esse especial, ele já elimina cenourinhas e ainda dá um dano na cenoura. E o Kugnaut, mais um boss aí da nossa floricultura, porque esses boys aqui do primeiro mundo desse jogo parece que é só no meio de rosa, né? O bagulho é louco. Vamos ver então, acredito que eu vou conseguir ranking a mais. Espero que tenha méritos aí. Seja digno daquele like, daquela inscrição suas aí, beleza? Do apoio da galera. Deixe nos comentários o que vocês acharam e dicas para os próximos bosses parados aí, que é muito bom. Quem tem interesse em se tornar um apoiador do canal, o link está na descrição, beleza? Valeu galera, até o próximo vídeo. Espero realmente que vocês estejam gostando e até mais. Valeu!